Pessoal, eu vou conseguir, eu vou conseguir pessoal Oh não! Não, 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 eu não posso fugir daqui, eu não posso fugir Ok, pronto, olá, mata-me, mata-me Olá pessoal, ninguém fala a porto seu? E hoje pessoal, estamos aqui para jogar FNAF VR Pessoal, assim, já, assim, esta série é meio à toa Tipo, eu não estou a gravar todos, nem por ordem Por isso, vamos mais assaltar para o Nightmare Fredbear O que é que acham? Não se preocupe que eu depois vou gravar esta Plush Baby É que eu estou preso nela, eu estou, tipo, horas a tentar e não consigo E eu estou a conseguir passar estes, este aqui é que é impossível Porque este maldito corre, em vez de andar, como todos os outros Ele é tipo, um miúdo de 5 anos depois de beber 2 pacotes de açúcar Mais, na realidade 2 nada, 300 pacotes de açúcar Ou seja, ele vem a correr Eu muitas vezes nem sequer consigo fechar a porta Tipo, eu vejo e não consigo fechar Tipo, a Nightmare on Que eu achava que ia ser impossível e super atestador É, a minha vez, mais fácil que este E a Circus Baby e o Phantom Freddy também são Não faço fáceis E para mim foi fácil, sinceramente Não, não foi fácil Eu tive que tentar algumas vezes Mas, enfim, a cena da Circus Baby e do Nightmare Fredbear Não, Circus Baby e do Phantom Freddy é que não metem medo E a Nightmare on é mais ou menos a mesma coisa Porque a Nightmare on deixa-te mais nervoso por causa dos tentáculos e tudo Só que o jumpscare dela não presta Então, tipo, não mete medo jogar Agora, o jumpscare deste é horrível Horrível, tipo, de assustador Estão a ver, pessoal? Vocês percebem a linguagem de FNAF? Eu acho que se ele vê-me, ele corre Ele está ali Já, se eu usar a lanterna, ele vem a correr Ou seja, o ideal Eu acho que é que é olhar para os olhinhos dele Eu estou a ouvir-lo deste lado, se não me engano Porque eu não sei estes, eu não sei se Não, os olhos dele não estão... Ok, vou morrer Fiz a janera Não, ele está deste lado, eu estou a ouvi-lo Eu estou bem a ouvi-lo Uma da manhã Ah, pai, eu tinha a porta fechada Ah, pai, eu tinha a porta fechada Putz, só se eu estava com ela mal fechada Ah, eu tinha a porta fechada Vocês viram? Vocês viram, pessoal? Eu tinha a porta fechada Ok, espera Vamos lá Outra vez Ele consigo Eu não sou nenhum bebê que não sabe jogar videojogos Putz, ele veio a correr, pessoal É que ele corre Ele vem a andar Mas se ele vir a minha lanterna Ele sai a correr Ai, ai, o armário E esta parte de trás Putz, este aqui é lixado Pois, se calhar é uma tombe pelo armário, não? Putz, calma Eu estou um bocadinho bugada Putz, eu acho que ele faz no armário Putz Se dá para ir para o armário é porque ele... Não é, é mais ou menos o Sinaf 4 Sim, eu disse o Sinaf 4 São totalmente diferentes dos outros Sinaf 4 Eu não sei se ele aparece no closet ou não Vou verificar Não, ele não está aqui Eu acho que ele aparece na cama também Três da manhã, ok, está a correr bem Afinal, isto não é assim tão difícil Por favor, que ele não venha para este lado Putz, onde é que ele veio? Ai, eu bati com a cabeça no VR Tipo, na cara, na lente Não na lente, mas na proteção da lente Tipo, assim, pux Uau De onde é que ele veio? Gegeme? Eu não sei De onde é que ele veio? É que ele usa o barra DT Putz, ele teleporta-se para ti Ele está do outro lado Ele estava ali, ele estava ali na porta Putz, é isto que eu digo, ele é demasiado rápido Ele é demasiado rápido, pessoal Eu há bocado consegui até às três Mas é porque eu tive uma sorte tremenda Este tipo é tipo, agora go fast, meu Tipo, é o Sonic É a única solução Opa, ele está ali Yes, 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 yes Eu acho que ele está daquele lado Porque eu estou de fones, pessoal Joguem isto com fones Ok, eu acho que ele está do outro lado O que está passando? Ele está do outro lado Porque está no armário Porque ele está ali Porque ele está ali Porque o armário não serve Ele está ali Eu vou perder E o moleque? O que está ali? Não, 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 não Eu não posso fugir daqui Eu não posso fugir Ok, pronto, olá Mata-me Mata-me! Eu tenho que prestar mais atenção aos sons A cena é que é difícil perceber Eu não sei se o meu fone está com problema Ou se sou só eu que tenho que ficar nervoso e não percebo Mas tipo Para mim é muito difícil perceber sons Tipo direções Ok pronto Ele estava ali Ele estava ali Ele estava ali Eu consigo ouvir tudo Eu consigo ouvir tudo Eu sei mas eu estou de fones No VR tipo toda a gente ouve No PC isso não acontece Mas na Playstation sim Se calhar A TV está muito alta Depende se a TV estiver muito alta sim Pois não Ele diz close doors eu acho que é só as portas Carambolas Pessoal eu vou conseguir Eu vou conseguir pessoal Putz de onde é que ele veio Eu tinha a porta fechada E ele não entrou Só se ele estava no closet Pois Eu esqueço-me do armário Closet é o armário tá Eu não tomei Eu? Eu acho que ela está Eu sei de que eu quero indication Eu vou ter que eu Agora ela tá a sair e embora, boa... ou não... não sei... PUT CUUM! PUT CUUM! PUT CUUM! Só se ele estava no armário. Que? Oh meu, vá lá... Quem quer ver uma morrer mais quinhentas vezes? Quem quer vocês porque overigou-vos. Vamos lá pessoal. Vamos lá... Sério, pois vê-lhes uma morrer, porque assim eu sei que é extremamente agradável... Não! Ah era eu a correr Eu achei que era o gajo Jesus Eu sei que isto é medo Porquê? Porquê? Jesus Carambola 1am Boa 1 da manhã Como que horas? Oh maldição Oh maldição Tu é assim que tu morres Tu tens de tirar aquilo à cabeça Dali Só que nem sempre Não sempre Mas quando ele... Deixa-me ouvir Deixa-me ouvir Por favor deus E no outro eu tenho que fazer assim Parece que eu tenho que tipo Sério parece que estão-me a tirar um disco E eu tenho que apanhar Ou tipo quando estás a jogar basket e tiram-te a bola E tu tens de fazer grande salto para apanhar Que cena! Que horror! Isto é horrível! 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 Então é assim O gajo está do outro lado Puta ele vem sempre deste lado E agora o idiota vem pelo outro Estás a gozar Yes! Fechei a porta Oh caraças Puta alguém me a tirar de um prédio Se a favor Meu não era a cama Eu ouvi os passos dele Eu estava na porta Isto é impossível Ele vai lá pela porta Ele vai ali e anda pela porta Vou-vos tentar outra vez Pessoal se eu não conseguir neste episódio Eu vou tentar no próximo E no próximo E no próximo E no próximo do próximo do próximo Bolas! Puto isto é impossível O sacana vem sempre por este lado O sacana vem sempre por este lado E agora ele resolve pelo porquê Só alguém pode-me explicar Porquê que ele muda de ideias assim? Isto não é conveniente para ninguém Isto devia haver uma lei Quando tu decides uma cena Não podes mudar de ideias O que é que isto bosta faz? Mas também eu estou a recuar no tempo Porque supostamente eu não morro Eu acho que ele está do outro lado Eu acho que ele está do outro lado Eu acho que ele está do outro lado Só diz-me como é que eu passo isto Acho que ele está no closet Ah! Bolas! Ótimo! Então como é que estás, baby? Che! 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 Que rica vida Então pessoal Assim, eu já morri demais hoje Eu estou agora com um problema mental Então é isto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueçam do vosso like E agora vou editar isto Para ver se não apanho o trauma Meu Deus! Um trauma atrás do outro Tipo, eu... Tipo, primeiro veio o gordo O gordo, ó, o gordo O gordo mata-me E depois veio o gordo 2.0 Ai, puto, que raiva Tchau Já me fui, não gosto mais Tchau